olá pessoal tudo bem com vocês eu estou aqui na cidade de mineiros eu tô fazendo um trabalho de restauração de mesas de restaurante então eu gravei esse vídeo rapidinho para mostrar para vocês como que funciona como é o antes e depois né e mostrando também galera para vocês é o como é benéfico esse tipo de restauração porque as madeiras orgânicas que poliferam né deixam micro-organismo vírus bactérias né que facilita até mesmo a atuação do coronavírus e ainda mais em locais fechados né mas reservados então todo esse trabalho desse encapsulamento além daquele brilho dá uma super resistência ela sana essa probabilidade desses gêmeos e bactérias atuarem no seu sistema imunológico para baixarem para o coronavírus atuar então quem estão né as pessoas que adquirem donos de estabelecimentos e demais empreendedores que estão adquirindo esse tipo de trabalho eles estão dando um passo muito grande para cuidar deles mesmo né e do cliente de você aí que gosta de frequentar um restaurante uma pizzaria lanchonete então esses ambientes se tornam ainda mais seguro então é mais uma forma da gente tá combatendo aí contra a pandemia e é o meu jeito de tá podendo ajudar e contribuir com isso então assistam esse pequeno vídeo e no mais até mais e a a gente se encontra no próximo vídeo obrigado E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto